A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Não temas diante da situação, diz o Senhor. Deus está falando com alguém que chegou aqui hoje, que está temendo a situação. Só que Deus manda dizer para ti, não temas porque estou eu entrando na causa para resolver. Não temas porque vai haver livramento. Não temas porque vai haver providência. Não temas porque nenhum dano te sucederá, diz o Senhor. Não te preocupes mais. Não te inquietes mais. Porque Deus vai fazer algo. E a situação vai ser resolvida, viu? Deus me deu aqui uma palavra hoje para te entregar. E Deus manda dizer para ti, prepara o teu coração, porque tu vai ver o problema sendo resolvido. Eita Deus, prepara o teu coração, porque os teus olhos vão contemplar o livramento. Prepara o teu coração, porque os teus olhos contemplarão o sobrenatural. Eita Deus. Prepara o teu coração, porque tu vai ver o meu resgate. Deus vai te resgatar de um problema. Deus vai te resgatar dessa situação. Deus manda dizer para ti, o medo vai passar. Deus manda dizer para ti, a ansiedade acabou. Eita Deus. Deus manda dizer para ti, não precisa mais temer. Mas simplesmente agradeça. Eita Deus. Simplesmente já agradeça. Tem gente aí do outro lado que chegou até aqui hoje, com o coração aflito. Por causa do que está acontecendo em tua vida. Só que Deus manda dizer para ti nesse exato momento, como confirmação, como resposta. Que não é para tu se preocupar mais, já é para tu agradecer. Eita Deus, não é para tu se angustiar mais, já é para tu se alegrar. Deus te diz assim, ei, o problema foi resolvido, viu? Ei, descansa, porque os teus olhos vão começar a contemplar a situação ser resolvida aí dentro desse lugar. Tem coisas que veio para te abalar. Tem coisas que veio para te entristecer. Tem coisas que veio para te fazer pensar que dessa tu não ia escapar. Eita Deus. Tem gente que está dizendo, eu pensei que dessa eu não ia mais me sustentar. Eu pensei que isso veio para me paralisar. Só que, ei, tu vai começar a ver muita coisa aí acontecer, viu? Deus te diz assim, prepara o teu coração, porque os próximos dias que estão chegando serão decisivos em tua vida. Prepara o teu coração, porque os próximos dias que estão chegando são dias de milagre. Ei, o milagre está vindo ao teu encontro. Deus te diz assim, a providência está chegando, porque grande será o livramento dentro da situação, diz o Senhor. Ei, tanta vitória aí do outro lado. Já vai tomando posse dessa palavra e já vai declarando aí nos comentários, eu tomo posse desse livramento. Eu tomo posse desse livramento. Ei, levanta tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. Na autoridade que Deus me dá, eu declaro sobre a tua vida o fim dessa situação. Na autoridade que Deus me dá nesse exato momento, eu declaro e profetizo sobre a tua vida o fim dessa situação que tem te inquietado, que tem te amedrontado, que tem te feito passar por dias difíceis aí dentro desse lugar. Digo eu para ti que é fim do, digo eu para ti que cessou, digo eu para ti que acabou. Ei, canta vitória aí do outro lado, declara nos comentários. Vou cantar vitória aqui dentro desse lugar. Vou cantar vitória aqui dentro desse lugar. Ei, eu vejo um brado de vitória dentro de um cenário aí do outro lado. Eu vejo um brado de vitória por causa de uma providência que vai chegar. Eu vejo um brado de vitória por causa de um livramento que Deus vai dar dentro de uma situação. Tu dispensei que ia ficar nessa situação angustiada. Mas tu vai dizer assim, vi a glória de Deus me resgatar. Vi a mão do Senhor me sustentar. Deus te diz assim, eis que no dia de hoje te tomo pela tua mão direita e te digo não temas. Mas te sustento, te levanto, te seguro com a destra da minha justiça. Ei, Deus está te levantando da situação, viu? Prepara o teu coração. Deus está te levantando dessa situação. Deus me deu aqui uma palavra. E a palavra que Deus me entregou aqui hoje vai falar profundamente ao teu coração. Então fica aí. Fica aí pra tu entender o mistério. Porque no dia de hoje, Deus brada o teu nome dentro dessa palavra. Olha a palavra. Está em Daniel capítulo 6, versículo 22. Onde a palavra diz, O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Versículo 23 vai dizer, Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crela no seu Deus. Ei, Deus havia enviado a providência. Deus havia enviado o livramento. E Deus não deixou que aquilo que veio para acabar com Daniel. E aquilo que estava vindo contra Daniel e fez Daniel temer. E fez Daniel pensar que era para ele não sobreviver àquele processo. Daniel vê a providência chegar. Daniel vê o livramento chegar. Daniel vê a mão do Senhor fazer algo por ele. Ei, o rei muito se alegrou quando viu que Daniel tinha sobrevivido. Deus manda dizer para ti, Ei, é tempo de tu se alegrar quando tu perceber que tu sobreviveu ao processo. Ei, o rei se alegrou porque o rei tinha visto, percebido que aquilo que tinha acontecido não fez Daniel paralisar. Não veio para acabar com Daniel, mas veio para que a glória do Senhor fosse manifestada na vida de Daniel. Grande tinha sido o livramento. Quem viu Daniel sendo jogado na cova, teve que ficar sabendo que Daniel sobreviveu ao processo. Ei, Deus te diz assim, quem está te vendo dentro dessa situação vai ter que contemplar agora. Volta por cima. Eita Deus, quem está te vendo dentro dessa situação vai ter que contemplar agora. Tu de posse de vitória aí dentro desse lugar. Ei, muitos vão se surpreender. Será grande a surpresa. Tem gente que se fez de teu amigo e caminhou contigo até tu superar essa situação. Mas agora que vai te ver de posse de milagre, agora que vai perceber que tu sobreviveu ao processo, não vai ter estrutura para suportar o teu crescimento, não vai ter estrutura para ver. Tem gente que não vai conseguir ver, te prepara porque muita gente vai se afastar, mas vai se afastar porque não vai ter estrutura para ver o que Deus fez em tua vida. Sabe por quê? Porque pensou que o resultado fosse um resultado de derrota. Pensou que o resultado fosse o resultado do teu final. Ei, os inimigos de Daniel pensavam que a notícia que eles iam ficar sabendo é que Daniel não iria sobreviver ao processo. Mas só que eles ficam sabendo de algo que eles não estavam esperando. Eita Deus! Eles estavam esperando uma notícia contrária. Eles estavam esperando um final contrário. Só que, ei, eles ficam sabendo que Daniel tinha sobrevivido. Acontece uma situação ali que pega todo mundo de surpresa. Acontece uma situação ali totalmente ao contrário do que as pessoas já estavam esperando. Ei, tem gente que já está declarando que o teu final vai ser de fracasso. Tem gente que se faz de amigo que está caminhando contigo, mas que só é teu amigo enquanto tu está no fracasso. Não vai ter estrutura para te ver crescer. Não vai ter estrutura para te ver, para ver onde Deus vai te colocar. Porque quando Daniel sobrevive à cova dos leões, Daniel ocupa o maior lugar, a maior posição, uma posição de destaque dentro daquele rei. Eita Deus! Deus te diz assim, eu não te fiz sobreviver por qualquer coisa não. Eu não te fiz sobreviver a tudo isso e não estou enviando providência e livramento simplesmente para tu sair da situação de qualquer jeito. Mas tu vai sair da situação de posse da tua honra. Quem te viu por baixo vai ter que ver agora a volta por cima. Eita Deus! Vai ter que ver agora tu ser honrado dentro desse lugar. Por isso que vai ter gente que não vai ter estrutura para ver. Por isso que vai ter gente que não vai ter estrutura para suportar. Porque tem gente que não está contando com isso. Tem gente que está contando com a derrota. Tem gente que está contando com o fracasso. Mas ei, Deus te diz assim, eu estou te livrando. Deus te diz assim, eu estou te resgatando. Digo para ti que o final não vai ser de fracasso, nem vai ser de derrota. Mas o final vai ser de volta por cima. Eita Deus! O final vai ser de volta por cima. O final vai ser ao qual tu ocupará o melhor lugar, a melhor posição que Deus já preparou para ti aí dentro desse lugar. Tem gente que não vai acreditar quando vê. Tem gente que não vai ter estrutura para ver. Quem viu a derrota e saiu comentando. Quem viu o fracasso e saiu zombando e saiu rindo. Vai ter que agora respeitar a tua história. Eita Deus! Vai ter que agora respeitar a tua história. Vai ter que agora declarar. Porque Deus faz assim. Deus faz a boca do inimigo declarar. Tem gente que vai declarar que Deus é contigo. Ei! A Bíblia vai nos dizer uma coisa tão importante. Que quando Deus liberta os cativos de Sião, todas as nações reconhecem. E eles declaram que Deus havia feito algo grande. Eles declaram. Aquele milagre foi público. Aquela honra foi pública. Ei! Deus está te dizendo aqui hoje. Não estou te livrando, nem estou enviando providência para tu sair da situação apenas por sair. Mas tu vai sair da situação para viver uma honra pública. Eita Deus! Tem gente aqui que viveu uma humilhação pública, uma vergonha pública. Mas aonde chegou a notícia da vergonha, vai chegar a notícia agora da volta por cima. Aonde chegou a notícia do fracasso. Aonde chegou a notícia da derrota. Vai ter que chegar a notícia que tu sobreviveu ao processo. E que Deus te elevou dentro de uma situação. Quem ficou sabendo, agora vai ter que declarar que grandes coisas o Senhor fez pela tua vida. Quem comentou que era o teu fim? Quem comentou que tu ia ficar aí nessa situação envergonhado? Que tu ia ficar aí nessa situação sem nada? Vai ter que agora declarar que tu tem um Deus que cuida de ti. Deus me revela aqui hoje. Alguém que será exaltado dentro de uma situação. Porque é um livramento Deus está trazendo para a tua vida. Deus está te livrando de uma situação muito difícil. Deus está te resgatando. Eu vejo a mão do Senhor levantando. Eu vejo a mão do Senhor resgatando. Eita Deus! É um resgate de Deus isso na tua vida. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para acabar. Tinha tudo para a derrota. Tinha tudo para o fracasso. E é por isso que muitos já estavam com o resultado já na boca. Tinha muitos já declarando o resultado. Pelo que está vendo. Pela situação que está contemplando. Só que Deus te diz assim hoje. Ei, estou para fazer uma coisa nova que vai surpreender muita gente. Deus te diz assim. Ei, estou para fazer uma coisa nova. Ao qual o resultado também vai ser novo. E muita gente vai ficar sem entender. Muita gente vai ficar confuso. Porque só o Deus que é confuso quem pensa que já sabe o final da tua história. Eita Deus! Só o Deus que é confundo quem pensa. Que já sabe do resultado da situação. Vai ficar sem entender. Vai dizer, mas como assim? Vai dizer, mas como isso aconteceu? Vai ficar querendo saber. Vai ficar. Tem gente aí que vai até entrar em contato contigo para procurar saber o que foi que aconteceu. Porque vai ficar sem saber. Vai ficar sem entender. Só que Deus te diz assim. Sou eu que faço. Sou eu que mudo. Sou eu que reverto. Digo para ti. Começa a tua se preparar. Porque nos próximos dias tem benção para tu contar. Eita Deus! Digo eu para ti. Começa a tua se preparar. Porque nos próximos dias tem testemunho para tu declarar aí dentro desse lugar. Ei! A situação não vai ficar desse jeito não. Mas Deus te diz aqui hoje passará por uma reviravolta. Deus te diz aqui hoje passará por uma mudança. Quem está te vendo dentro dessa situação, passando por dificuldades, passando por tribulações, vai ter que te ver saindo da situação sem nenhum dano. Ei! Daniel, sai da cova. A Bíblia vai dizer aqui, ó. Sai da cova sem nenhum dano. Deus manda dizer para ti. Tu vai sair do processo sem nenhum dano. Tu vai sair da situação como se nada tivesse acontecido. Porque sou Deus que te levanto no dia de hoje. Amém? Aos não chegaram até o fim do vídeo. Coloca aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração para que eu possa te inserir nas minhas orações. Deus te abençoe.